Paulo, que respostas para o jogo? Como é que? As melhores sinto a equipa bem sinto a equipa a crescer a trabalhar muito bem tanto otimista que vamos à procura de um bom resultado Paulo, a equipa ainda não ganhou houve este campeão tinham sido que ter dado as algumas falhas algumas insuficiências e por aí fora de que forma é que esta coragem foi aproveitada? Acho que foi aproveitada nesse sentido nós falamos disso aqui da última vez para trabalhar bastante para corrigir e melhorar determinados aspectos fazer com que os jogadores que chegaram há pouco tempo estejam mais identificados com tudo o que os rodeia e nesse sentido que eu sinto que existe crescimento que existe mais mais convicção naquilo que tem que ser feito e portanto aquilo que acabei de dizer há pouco mais confiança naquilo que me transmite o grupo Chegaram alguns jogadores novos Pode dizer que já são todos integrados já podem descontar também há níveis diferentes de integração e até de condição física Digamos que como o Fih diz respeito é um jogador que já estava na liga conhece bem a liga não carece desse período maior de adaptação o Paui o Safawi pronto vai precisar de mais algum tempo para se adaptar para poder demonstrar o seu potencial nós estamos a trabalhar nesse sentido ele tem 4 treinos ainda não considero que ele esteja apto já para este fim de semana vai precisar desse tempo de adaptação a um futebol diferente a uma realidade diferente Então o senhor Marinho o que se pode dizer sobre o adversário o que é que vocês conhecem o que é que será o que é que são os pontos fortes as dificuldades maiores que vão encontrar Bom a minha dificuldade é excelentemente confiança que eles que eles encontram entraram muito bem no campeonato com este último resultado no Dragão uma equipa certamente são muito confiantes uma equipa competente é um grupo que não mudou muito da temporada passada e que tem uma equipa técnica também ela bastante competente e portanto um marítimo forte uma equipa boa um estádio espetacular para se jogar futebol um campo tradicionalmente difícil quando para qualquer um que eu visite portanto um jogo de campeonato duro difícil e que eu espero bem jogado e que nós consigamos demonstrar aquilo de que somos capazes só Obrigado.